Tem muita gente presa com a chave dentro do bolso, tá preso numa jaula, tá preso numa gaiola, mas a chave tá no bolso Ele se prende ali, esconde a chave, pra mostrar pro outro que ele tá sofrendo Pobre sofredor, e aí acaba com a tua motivação Existem pessoas, e o Espírito Santo tá me falando isso aqui, tá? Que tem gente que tá fazendo você se sentir muito mal E as coisas estão sendo trocadas de lugar É como se você fosse o errado, e o outro manipulador fosse o certo Que é isso? Falta de estar preenchido do céu Para enxergar o Espírito de manipulação Para dizer Espírito de manipulação, eu te achei Na minha vida não Nas minhas emoções não Na minha saúde psíquica não No meu coração não A minha alma Escute bem isso aqui Olha o que as pessoas estão fazendo Imagine que isso aqui é uma sacola de lixo Aí as pessoas fazem assim, ó Hoje Outra sacola O que significa isso aqui? Você As pessoas vão jogando tudo que elas querem Dentro do seu emocional Se disse pra você Vou terminar, diga Termina agora Se disse pra você Não quero mais continuar essa amizade contigo Contigo, diga Vá com Jesus Porque as pessoas pegam essa sacola de lixo aqui, ó E jogam E deixa dentro de você Aí você bobinho Vai deixando esse lixo ficar dentro de você E essa irmã estava com um problema sério, emocional Eu falei pra ela Sabe o que você precisa? O que? Pegar essa sacola de lixo aqui e fazer o seguinte, ó Devolve Vai jogar teu lixo em outro lugar Dentro do meu emocional, não Sabe por quê? Porque gente que tá assim, ó Cheio de lixo Chega uma hora que o lixo incomoda Nem você consegue dar conta do mau cheiro que tá em você Porque quem tá fedendo sabe que fede E vou dizer mais Lixo atrai mosca E mosca Se o lixo tiver muito podre Ela bota ovos Nossa, profeta Que nojento É É nojento Tem muita gente que tá cheio de larva no seu emocional E aí, o que você quer dizer com a vida de Paulo? Quero te dizer o seguinte Paulo passou por muitas situações Mas Poderia estar cheio de lixos assim, ó Porque ele era Açoitado Escorraçado Mas ele sabia onde ele resolvia os problemas Onde eram os problemas? Terceiro céu O problema é que a igreja não tem essa maturidade Então se não tem essa maturidade Você vai deixando todo mundo jogar Tudo que quiser jogar dentro de você Porque você Joga uma mensagenzinha ao lixo E você vai deixando Quem é adulto não conversa por WhatsApp Quem é adulto espera a hora pro olho no olho Quem é adulto resolve o que precisa ser resolvido olhando no olho Porque os olhos são janela da alma Por que que a igreja tá doente, irmãos? Você tá comigo? Porque o outro diz assim, olha só Jogou essa sacolinha aí? Tô devolvendo, hein? Quer isso? Vai jogar? Vou devolver Não sou lata de lixo pra você jogar isso aí dentro de mim Toma, vai Porque isso aqui não pode mais ocupar o lugar que você precisa estar com ele preenchido E não diga pra mim que isso aqui não te impede de ser mais crente Por que impede? Por causa disso, esfriamento espiritual está dentro da igreja Por causa disso, chega na hora da adoração, você não consegue falar em línguas Por causa disso, você é desestabilizado dentro da sua casa Por causa disso, você muitas das vezes pede o divórcio sem estar preparado pra bancar a separação Hoje é uma noite de libertação Diga comigo, acabou Espírito de manipulação digital Espírito de manipulação verbal Te achamos aqui hoje Ah, então, o que você tá querendo dizer? Ai, se o problema sou eu aqui nessa casa, então eu vou embora dessa casa Se o problema, então sou eu aqui nessa igreja, então eu vou embora Como se fosse o bichinho de Jacó Como é que a gente tem uma igreja madura desse jeito, irmãos? Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.